Muito bem querido, estamos aqui mais uma vez nesse quadro de bênção Por que você está falando baixo? Você já está baixo? Fala mais alto! É que me rebaixaram hoje, hoje parece que me puseram sentado no chão, atrás da pedra Só hoje? Meu Deus, é forte, deixa eu começar, deixa eu começar Mas fala alto! Não atrapalha não, muito bem querido, estamos aqui, é dessa forma? É por aí Meu Deus, vamos falar meio termo Gente, nós estamos aqui mais uma vez nesse quadro de bênção O quadro Entrevista com o Profeta O Profeta que está aqui com uma mistura Eu estou tentando entender o que é esse mistério, Profeta Está com uma cara de Rubem Luz Eu quero saudar os telespec ouvintes Tadua Meu Deus do céu Com um bom dia, boa naia, boa noite, boa tarde Boa tarde, boa noite Eu estou tomando muito isso aqui, meu sabe? Então, esse foi o caso Pastor Chikamar Pastor Chikamar não, Pastor Profeta Pastor Iomar Pega insulina aí um pouquinho Vamos pôr insulina na puta da faca que eu vou Meu Deus do céu A temperatura do Pastor Chikamar Chikamar não, Pastor Iomar Iomar É que minha mente, Pastor Chikamar Ela divaga nos mais variados temas e assuntos Antropófagos, apófagos Que muitas vezes um mero nome Me foge O seu nome Seu nome é simples Como que é meu nome, então, Profeta? Ué, Neymar 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 até que me agrada, Profeta Neymar Você gosta do Neymar? Ah, a gente É que a gente joga bola Tem aquele talento, né? A gente recebe alguns dons Alguns dons Sim Sim, profeta Estou entendendo E no vestiário Como você Vestiário, Profeta Eu ouvi uns boatos Você era conhecido como o menino do vestiário Não, profeta Não pode ficar ouvindo muito Boato é boato Já chama boato Boato Não é mauato É Boato Boato é boato Ok Consigamos Profeta Eu Eu queria falar um pouco aqui Você que É um Homem Instruído É tanto A hora que você toma esse Como que chama esse Esse O elixir Né Esse já não é mais o leite de camelo Não é não? O que que tem aí, profeta? Esse elixir agora Ele é feito com a mais fina Fragância De pena de galo Meu Deus do céu Sabe por que o galo? Porque o galo, profeta Porque o galo Pena de galo Pena de galo, profeta De galo Porque o galo O galo Quando ele canta Ele se levanta Então quando você toma Sabe o galo aí? Você sabe que eu sou versado Última vez eu falei em 40 Mas é 540 Cachorreis Gatês 540 Agora está falando em galês Galês Eu converso com os animais Eu converso O tempo ali Pastor Robemar Robemar não Quando eu era romano Iomar Quando eu era romano Eu assistia muito A reza do galo Meu Deus Explica aí, profeta Esse negócio de De reza do galo aí Esse negócio vai dar confusão Você fere os meus ouvidos Não Você falou explica Não é explica É explica Repita comigo Explica Não, então Explica-se mesmo Explica Então explica Como é o nome daquele lugar Onde a gente vai Para comer tipo Um churrasco Uma comida Como é o nome? Está falando de uma lanchonete Não Um churrasco Uma lanchonete Meu Deus Não Você vai comer comida Profeta Como comida Rez Rez Não Rez Ah Captei Profeta Rez Responsável Meu Deus do céu Toma um elixir De pena de galo E você vai despertar Estome Deixa eu experimentar Pouco Dá só o cheiro Já lembrei do negócio É restaurante Profeta Rez O que? Restaurante Ah, você falou Restaurante Vejo que tu Restaurante Vejo que tu És pobre Primeiro que tu Me levou Num boteco Para comer coxinha Aqui no deserto Tem lugar Que tem coxinha Sabe de que? Aí Já vem o profeta Com essas piadinhas dele Não, não é piada É realidade Porque o deserto É a escola do senhor Vou passando Pela prova Mas o glória a Deus Profeta Você está me enrolando Profeta Não O povo quer saber Eu não estou te enrolando Os meus cachos É que são enrolados Profeta Estou lembrando O que está parecido O que? Essa barba Bem feitinha Sim Barba branca Sim Cabelão Sim Tone Tornado Já ouviu falar Do Tone Tornado? O que é isso? Você está me comparando Com figuras mundanas É, um negão Desse jeito É Tone Tornado Você está falando Que eu sou negrão? Não Não, não estou falando Eu sou queimado Pelo sol Escaldante 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 Ou escaldante Não O profeta Escaldante Não vai ficar muito bem Escaldante Escaldante Vai ficar meio Meio Pejorativo Meio falhado Meio Tico e teco Escaldante Escaldante Vejo que tu és versado E por que você fica balançando? Profeta A cadeira é fixa É jovem Fiquei sabendo que jovem balança Jovem balança? Jovem balança Eu já ouvi falar que bete balança Você já ouviu o que eu falei? Bete balança Jovem balança Profeta Sim, sim, sim Profeta, você está me enrolando E eu queria que você falasse aqui Profeta Sobre família Profeta Os modos de família hoje aqui No nosso país aqui É Hoje não tem mais racismo, né Profeta Hoje você vê Um Negão que casa com uma branca Uma branca que casa com um negão Mas antigamente não era assim, né Profeta Não Antigamente Era a negona que casava com o branco E o branco que casava com a negona Meu Deus Profeta Família antes, profeta Eles reunia Todo mundo Um momento Stop Falava para me gravar 10 segundos 10 minutos Já passou Eu já estou ficando sem o que falar Diga Profeta Família antes Eles se reuniam na mesa Para comer Para conversar E hoje, profeta Hoje está de... Hoje eles se reúnem em volta da mesa Imagina a família toda em cima da mesa Você falou que se reuniam na mesa Em volta da mesa Em volta da mesa, profeta Ah, bom, porque hoje eu imaginei uma família toda em cima da mesa Em cima da mesa É, você falou Eu acredito em você Para fazer a refeição e conversar Hoje está diferente, profeta Como que era no seu tempo também? Não tinha esse negócio de celular Como que era, profeta? No meu tempo Pastor Pastor Deixa eu inventar o nome aqui Adilson Mar Não, Adilson Mar não Pastor Iomar Você sabe quem está nos vendo? Adilson Adilson Inclusive eu quero emprestar Essa Minha vasta cabeleira Para ele Porque ele está Sem telhado Está ruim Está pista de Acabou o negócio É, pista de mosquito Deu uma zerada lá Deu uma zerada Menino novo, né? Menino novo Porém Porém Sem cabeleira Está me enrolando Eu pensei que você ia falar Porém, lebroso Oh, meu Deus O que é isso? Porém, sem cabeleira Porém, sem cabeleira Diga-me Falava sobre família Profeta, nós vamos ter que deixar para outra hora, profeta Porque agora Está na hora da gente partir, profeta Que partir? Você vai partir Eu vou ficar Profeta, não Nós temos que partir junto Não O que é isso? Vá em paz Profeta Bota em paz Eu não estou entendendo isso aí Você está cansado? Descanse em paz Vamos falar mais sobre isso agora Vamos voltar na próxima vez Eu quero falar muito mais sobre família Sabe por quê, profeta? Por quê? Porque Família é tudo Família é família Louvado seja Deus Amém Deus os abençoe Estamos aqui Na Pá seja conosco Na 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 Pá seja conosco Na 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 Pá seja conosco Fala um nome aí para acabar Rede Na Na Rede Comunitário Cada oito Da TV comunitária Uma afiliada Da NET Da NET E afiliada E afiliada também Da Rede Corporation Quatro cores Rede Quatro cores TV Rádio E web Veio para ficar Vem com nós É forte Tamo junto Tamo junto Meu Deus Isso é Gosto do Plim Plim Aí Escravo Pegue uma água Para mim